Olha, coloquei essa calça. Ela é Nike, anos 90. Ela tem a perna mais ampla, com a cintura alta, com esses Destroys. Tem um detalhezinho bem aqui, ó. Verdinho. Coloquei a blusinha da cor no detalhe. Lindo. Amei essa calça. E a blusinha também. Coloquei agora uma mom jeans. Mom jeans, cintura alta. Ela é mais larguinha nessa parte de baixo. Olha, tem vários botões, que eu achei maravilhosos esses botões. E tem um detalhe aqui embaixo, olha, desse recorte, que o jeans está recortado, como se tivesse tudo rasgado. Olha que lindo. Eu amei essa calça também. E essa blusinha, gente. Olha que linda essa blusa. Tá o máximo. Coloquei outra mom jeans. Essa daqui é mais clarinha. Bem destrói de ali no joelho. Ainda bem, com esse cintinho lindo e a dobradinha embaixo, cheia de detalhes. Amei essa calça. Gostava? Coloquei com topzinho de crochê. E o caseaquinho de crochê. Olha que lindo. Ai, a gente não é. Tá tudo mais clarinho. Amei. Amei todo o lookinho. Gostava? Pega a blusa e tipo assim, amarra. Agora estou com uma wide leg. Olha que linda essa wide leg. Cheia de detalhes. Coloquei um topzinho aqui. Não, o seu calça tem que fazer a cara séria. De crochê. Tem que contrastar. Essa camisa, olha que lindo. É água de coco. E a Thais que você admira o nome. Mordadinha aqui. Muito lindo, gente. Gostaram? Amei essa calça. Fiquei chateada, cara. De não pensar no meu look. Não, não. Vamos lá. Coloquei uma calça flare. Que está voltando com tudo também a flare. É aquela que ela é colada e larga embaixo. Como esse cropped que é a coisa mais linda. Esse croppedzinho. Amei. Olha como ela veste perfeitamente. Sério. Muito perfeita essa flare. Veste super bem. Coloquei agora uma pantacu. Que é aquela calça que é mais curta embaixo. Essa daqui é da pantalona. E tem essa abertura aqui na lateral. Que eu achei a coisa mais linda. Também destroyed. Vem com cintinho. Um lencinho que também pode tirar se quiser. Gente, muito linda. E o que é essa blusa? Estou muito apaixonada por essa blusinha canelada. Com esse detalhe aqui na frente. Eu amei demais. Tanto a blusa quanto a calça. Eu amei demais. Obrigado.